Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal eu vim mostrar pra vocês meu kit de miçangas E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo porque eu amo fazer pulseira, inclusive eu vou mostrar uma que eu fiz Depois de mostrar todas as minhas miçangas, eu vou mostrar uma que eu fiz Então bora lá, deixa o seu like se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa e não se inscreve no sininho e bora lá pro vídeo Bom gente, essa é a minha maleta de miçangas, olha que linda Ela tem, se eu não me engano, 18 buraquinhos pra colocar todas as miçangas, agora eu vou mostrar cada uma Bom gente, começando por essa aqui, é tipo umas argolinhas pra botar em Pony Trap Tanto em Pony Trap como também em pulseira pode, tá? Tem essa daqui Essa aqui mais roxinha, Galáxia E também tem dessa aqui, e as paletas sobem, ó Então tem que tomar cuidado pra você não tá mexendo e a paleta subir e cair tudo pro lado Que já aconteceu isso comigo, tá vendo? Se foi bolinhas rosas, foi porque eu tava com preguiça de catar Aí acontece isso, né? Segundo são esses aqui pra fazer pulseira e Pony Trap Mas é mais pra pulseira, ó É tipo, é uma bolinha cinza, tá vendo? Bem bonitinha A terceira é um amarelo neon É, o tamanho já é bem pequeno, tá vendo, gente? Mas essa aqui é bastante vendida Aqui nós temos acessórios, que é bala, tá vendo, gente? É uma balinha Aqui é amarelo, ela também tem azul Deixa eu mostrar Aqui também é azul E lá no fundo, se vir alguma notificação, fica no meu WhatsApp Lá no fundo tem essas bolinhas coloridas Parece bala, porque é tudo da mesma cor, né? Mas são bolinhas coloridas pra fazer pulseira e Pony Trap também Que eu ainda não usei Mas as bolinhas eu usei Ai, como eu falei, né? Vai e é notificar Se notificar mais uma vez, gente, é porque é meu grupo da escola, tá bom? Vamos continuar Aqui eu tenho, tipo, umas... Aqui são pedrinhas, tá vendo? É... Transparente E aqui também tem os nomes Fé, bênção, força, amor Pra colocar em pulseira e em Pony Trap também Nossa, eu joguei aqui, gente Aqui temos bolinhas azuis Tanto assim como também dentro de um vidrinho Bolinhas verdes Temos frutinhas Aqui tem pitaya Também tem doce, né? Aqui, doce Maçã, morango, picolé Negócio do Naruto Bolo Bastante coisa Aqui eu tenho olhinhos Olha, gente, esses olhinhos que legal Como eu já mostrei em nenhum vídeo da rotina Eu tava com uma pulseira com olhinho Aqui eu tenho bolinhas brancas Tem essas gigantes E essas daqui que são as que mais saem Bolinhas rosas Também tem, né? Tem essa aqui mais neonzinha Caiu aqui, né? Eu tava usando esse olhinho, ó, gente Aqui tem letras pra colocar em nome Tanto em Pony Trap como em pulseira Colorida e branca Estrelinha Que é a Smiley de Estrela Que tem no meu Pony Trap Que eu fiz, ó Mas já tá saindo um pouquinho Roxo Que também tinha dessa aqui Só que já acabou Que eu usei pro meu Pony Trap também Laranja Aqui tem tanto de vidrinho Como também Normal assim Nossa, tô ligando tudo pro lado errado Preto que eu fiz Essa pulseira aqui, gente Que é pra meu dedo Ficou bem grandinha Mas o bracinho de menino é meio gordo Aí eu tive que fazer assim Esses acessórios aqui, gente, ó Tá vendo? Bem bonitinhos também Tipo colorida Florzinha e borboleta Borboleta verde Florzinha Smilos Amarelas e coloridas Olha que legal E pra Pony Trap Também tenho Linha Pra fazer Pony Trap E linha de silicone Pra fazer pulseira E régua pra medir E foi isso Espero que vocês tenham gostado Tchau